e vamos lá agora vamos responder a pergunta você precisa de um PMO na sua empresa que é esse tal de PMO para que serve qual a sua importância e acima de tudo como implementar um PMO de maneira efetiva na sua organização esse é o objetivo desse vídeo é o objetivo desta playlist e aproveita para se inscrever aqui no canal deixar seus comentários você que tá implementando um PMO aí na sua organização como é que tá funcionando tem ido bem o PMO é burocrático é um bom PMO não é um bom PMO ele agrega valor para organização não agrega valor deixa aí seus comentários para que a gente possa utilizar essas informações nos próximos vídeos bom no vídeo anterior eu expliquei um pouco do que é o PMO é uma estrutura organizacional pode ser uma pessoa pode ser um grupo de pessoas pode ser um departamento pode até mesmo estar distribuído inclusive na axelos nós temos um tipo de PMO chamado de virtual PMO ou seja um PMO virtual que é isso quer dizer que as funções estão distribuídas na organização como um todo e é isso que eu quero te explicar agora mesmo se você precisa de um PMO na sua organização para que serve algumas das suas funções e como que o PMO pode trazer pode agregar valor para sua organização ajudando você atingir melhores resultados não ter projetos atrasados e assim por diante bom vamos lá primeiro lugar toda empresa precisa de um PMO sim ou não bota aí né a resposta é não nem toda empresa precisa de um PMO então a gente precisa ser muito pragmático aqui ao entender qual é o benefício quais são os benefícios do PMO para a gente poder decidir se nós precisamos daquilo na nossa organização eu trabalho com escritório de projetos a mais de 10 anos implementando em organizações sem fins lucrativos organizações aqui no Brasil internacionais implementei que amou no Oriente Médio na em Abu Dhabi Dubai Emirados Árabes Arábia Saudita enfim em todo lugar do mundo seja os que a gente trabalhou na Europa nos Estados Unidos Oriente Médio Brasil outros aqui em todo lugar do mundo é a mesma coisa a gente vê uma procura muito grande pelos PMO como se fosse a solução de todos os problemas implementa o que eu vou tá tudo resolvido né então a empresa tem uma gestão financeira péssima implementou o rt está tudo resolvido então não é assim o PMO ele é um processo de mudança tem um time de management envolvido existe resistência nós precisamos mexer na estrutura organizacional tem uma série de coisas que precisam ser consideradas que eu vou falar um próximo vídeo aonde vai ter os passos a metodologia para implementar um que amor você que tá implementando o que que é uma ajuda no cronograma quais são os pacotes para implementação de um que amor vou falar falar sobre isso mas nem toda organização é precisa eu tenho visto uma espécie de um modismo ali né um presidente de empresa da conversando lá com o presidente da outra empresa né E aí você tem um que amor não tenho eu cara já se sente para baixo né preciso implementar um que amor na minha empresa né fulano 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 todos tem que amor nós precisamos ter um aqui então não necessariamente você vai precisar porque o pior é uma estrutura organizacional como estávamos conversando para centralizar a gestão de projetos então se você não tem muitos projetos você não deve se preocupar com isso inclusive existe a possibilidade de você terceirizar a gestão de projetos então você também pode terceirizar o seu preço do que amor eu vou falar isso em um vídeo sobre modelos de outsourcing e terceirização do PMO mas por exemplo nós já trabalhamos com algumas empresas aqui no Brasil que elas têm operações estão a coisa dela é produzir né digamos aqui que eu tenho a fábrica de bolachas ou enfim uma fábrica de refrigerantes qualquer coisa que seja qual que é o meu negócio o meu negócio é produção operação logística é sendo distribuição produzo ali muito bem mantenho 99% de uptime da minha fábrica tudo mais mas não tem projetos né tem alguns pequenos projetos ali de melhoria mas não preciso de uma metodologia robusta de gestão de projetos de portfólio porque não faço tantas coisas assim frequentemente e aí de repente eu eu tenho um projeto maior do que o que eu estou acostumado como por exemplo já ouvi expansões de plantas aqui expansões de fábricas aqui no Brasil e e nossa trânsito gestão de tecnologia tivemos a oportunidade assim como várias outras empresas prestam esse serviço tivemos a oportunidade de estabelecer e de operacionalizar manter gerenciar o PMO ao longo da construção dessa fábrica ou seja o negócio da empresa é produzir determinada coisa agora são se construir uma fábrica existem empresas que vão prover o serviço de gerenciamento de projetos ou que vão prover a implementação e operação deste PMO durante este grande projeto então se você não tem projetos frequentes e não tem uma grande quantidade de projetos eu acho que você não precisa de um PMO a resposta é essa então quem precisa de um PMO sim precisam de um PMO quem tem vários projetos é uma coisa comum você ter projetos na sua organização ou você tem um grande número de projetos dentro da sua organização porque aí já começa a ficar complicado imagina que você tem um projeto de vez em quando qualquer metodologia que a gente usar né vai acabar funcionando ali de alguma maneira mas você tem um dois três quatro cinco dez vinte projetos agora nós vamos pensar pegar galo de recursos nós vamos ter inconsistência da metodologia nós vamos ter a dificuldade de centralizar a informação então quando existe um grande número de projetos aqui vários projetos né projetos diferentes ou projetos muito grande isso faz parte do dia a dia da organização a gente deveria implementar um queimou e para que ele serve o principal objetivo na minha opinião do PMO é aumentar a maturidade aumentar maturidade em gestão de projetos que maturidade significa significa consistência significa que nós temos proficiência significa que nós entregamos aquilo que nós prometemos né isso traz uma série de benefícios para organização imagina por exemplo que você é uma construtora quanto melhor for a sua gestão de projetos maior for a maturidade você entrega no prazo entrega no custo melhor a sua rentabilidade provavelmente você vai ser visto como um risco menor vai conseguir obter financiamentos melhores vai conseguir obter seguro de obra menor porque uma coisa é você fazer seguro para uma pessoa que nunca dirigiu né não tem nem carteira de motorista quanto mais tempo a pessoa tem carteira de motorista dirige bem de uma forma consistente na carteira de motorista como uma certificação aqui passou por um treinamento de motorista isso reduz o risco a mesma coisa na gestão de e para os seus projetos então o PMO vem para aumentar esta maturidade e ele vem para nos ajudar no ciclo da estratégia de nossa organização nós podemos pensar na estratégia da nossa organização aqui como por exemplo aquele planejamento anual que você faz um planejamento até plurianual da sua estratégia faz um um planejamento para os próximos um ano dois anos cinco anos esse planejamento estratégico parte da visão missão valores da organização e aí sim os seus objetivos de curto de médio e longo prazo a gente tem uma hierarquia aqui da organização do que vamos definir e como já falei para você em vários vídeos a a gestão de projetos e a gestão de portfólio são a única maneira que nós temos de atingir os objetivos estratégicos porque o objetivo estratégico é mudança e mudança é projeto nós precisamos criar coisas novas para atingir os nossos objetivos estratégicos se você simplesmente continuar fazendo a mesma coisa a gente não vai atingir um determinado objetivo pensa no seguinte você é uma fábrica que produz carros a gente está produzindo lá né mil carros por mês enfim seja lá quando for e mantemos aqui a nossa operação bom se a gente precisar ganhar market share aumentar as vendas a gente precisa de um projeto expansão seria um projeto de marketing um projeto logística são de um projeto de p&d o desenvolvimento de produto porque senão uma hora o nosso carro vai ficar obsoleto e os nossos concorrentes estão lançando novos carros então quando a gente pensa aqui em objetivos estratégicos né eu quero aumentar minha receita aumentar o market share lançar novos produtos ter uma patente enfim seja lá o que você definir aqui a gente faz esse nosso planejamento aqui e a gente tem o que chamamos de um ciclo de portfólio então o portfólio pode ser anual por exemplo pode ser trianual pode ser semestral você tem um ciclo de portfólio a partir deste portfólio eu vou receber um monte de ideias aqui e eu vou aplicar critérios de seleção para definir quais programas eu vou fazer e quais projetos eu vou fazer para que eu consiga atingir benefícios aí eu vou ver os meus kpis do portfólio se eu estou caminhando em direção ao meu objetivo para que eu chegue lá no final do ano e consiga ter os resultados que eu desejava quando fiz o meu planejamento estratégico e como é que o nosso que amor pode ajudar aqui ele pode ajudar de diversas maneiras porque muitas vezes essa seleção e priorização do portfólio ela não é feita de maneira adequada porque não existe maturidade em gestão de projetos o portfólio pode ser um dos resultados ou uma das funções do nosso escritório de projetos uma das coisas que ela ajuda aqui e nos orientar nessa seleção e priorização para que nós possamos escolher melhor os nossos recursos e para o portfólio não basta só escolher em termos de estratégia a gente precisa do feedback da execução esse feedback na execução é para eu saber a minha capacidade de execução não adianta simplesmente eu definir que preciso de 50 novos projetos por exemplo se eu não tenho a capacidade de executá-lo e muitas vezes quando a gente define o que nós vamos executar dentro do portfólio nós ainda precisamos agora da gestão de projetos para que isso seja feito de uma maneira consistente então que eu não pode ajudar em lições aprendidas em melhoria contínua ele pode ajudar a melhorar nos templates as ferramentas as metodologias pode ajudar a provê-lo dashboards quadros de informações para a sua alta direção tomar decisões então existem várias funções na verdade um dos uma das publicações né existe o p.m.o. maturity cube que é um modelo que você pode pesquisar e lá estão definidas 27 funções que o p.m.o. pode prestar e isso faz parte da metodologia p.m.o. velho ringue que eu vou apresentar em outro vídeo aqui também desenvolvida pela p.m.o. Globo Alliance com mais de 5 mil p.m.o. ao redor do mundo a p.m.o. Globo Alliance tem mais de 10 mil membros voluntários inclusive visite website p.m.o.ga.word para você conhecer um pouquinho mais sobre p.m.o.s né p.m.o.ga.word ou então dá um Google aqui p.m.o.ga que afirmou Globo Alliance para você poder saber um pouco mais sobre estruturas de p.m.o. nos próximos vídeos eu vou falar para você um pouco mais detalhadamente quais são essas funções como implementar um p.m.o. como definir uma metodologia que essa é uma das coisas que mais me perguntam nessa tem dificuldade aí na metodologia da sua organização e no próximo vídeo em particular eu vou te explicar o que é um p.m.o. bom e o que é um p.m.o. ruim um p.m.o. bom já adiantando é aquele que agrega valor ele é um prestador de serviço interno será que é o p.m.o. ruim é um p.m.o. ruim ele não adiciona valor e muitas vezes atrapalha ainda mais todo o cenário todo o contexto de gestão de projetos dentro da organização como é que é o p.m.o. aí na sua organização falando nisso bom deixe seus comentários se você tá implementando um p.m.o. se você tem dúvidas em relação ao seu p.m.o. eu vejo agora há um monte de nome surgindo né temos o p.m.o. ágil o transformation office business process management office tem o b.m.o. p.m.o. temos tantas coisas por aí que são modelos às vezes interessantes mas que causa uma grande confusão porque as pessoas tendem a achar que nós devemos pegar um modelo caixinha fechada ali né um modelo de p.m.o. lá da consultoria tal né vamos pegar copiar os templates e colocar aqui uma última coisa para concluir esse vídeo é o seguinte não existe transplante de metodologia de projetos não existe transplante de p.m.o. de uma organização para outra assim como você não pode copiar o departamento financeiro de outra empresa para você você não consegue copiar o p.m.o. tem gente que vai lá e baixa nem pega os pega os processos lá do p.m.o. da empresa abc copia os templates vão fazer igual que os caras são top né não vai funcionar na sua organização o processo de adoção envolve gestão da mudança eu vou falar sobre isso no vídeo sobre implementação de p.m.o. você precisa construir o seu próprio modelo de p.m.o. na organização e isso leva tempo o p.m.o. de certa maneira como se fosse uma cobra zinha ali né porque ele vai crescendo e aí troca de pele pega outra estrutura porque a gente vai começar um p.m.o. aqui muitas vezes mais prescritivo que faz fiscalização auditoria treinamento à medida que as pessoas estão boas nisso a gente começa a se preocupar com outras funções então tem amor também se você quer se manter relevante você que é um profissional de p.m.o. aí se você quer se manter relevante você precisa desapegar a gente tem que saber o que é importante neste momento e provavelmente daqui um ano dois anos a gente costuma construir um roadmap de mudança ou de maturidade do p.m.o. ele vai mudar completamente nos próximos cinco anos um grande abraço e até o próximo vídeo